Agora tem uma crise de alergia respiratória, aí foi um monte de alérgica. Outro dia, a mente, ela acordou já, manhã, dormiu bem, quando ela acordou, ela acordava com a respiração dela, assim, e a gente nunca tinha visto ela nesse estado. Ela ia dar um médico, chegando ao lado dos médicos, ficaram preocupados com o estado dela, e ela nunca tinha feito mal-x, zero-zó, respiração para a parede, tudo nada. Tudo aquilo era estranho, mal-x, cara, ela chora, quanto mais ela chorava, gravava o quadro ali no pulmão dela. O nariz dela se grava bastante, e o médico chegou para mim e disse assim, olha, vamos aplicar uma medicação na veia. E quando ele falou isso para mim, eu fiquei muito preocupada, porque ela ficava quieta, para conseguir uma veia era muito difícil, ela chorava, quanto mais chorava, era pior ainda. E naquele momento, o teu médico estava tenso, o pediátrico do Dr. Alberto Rolfe, o Dr. Luciano Frano, que é o pediátrico dela. E naquele momento que ele falou isso, eu só queria falar, orar, e eu não conseguia juntar as palavras para dizer, Senhor, me ajuda. E não conseguia, eu tinha ouvido uma única vez, a música faz um milagre ali, assim, não gravei, não é a única vez que eu tinha ouvido aquela música. E naquele momento, me veio essa música na minha mente. E eu comecei a cantar em silêncio. Eu cantava a música, eu cantava a música toda, repetindo ela várias e várias vezes. Eu cantei a letra completa, sem errar, uma palavra. E quando eu abri os olhos, eu vi um susto, porque o médico, os enfermeiros, todos estavam passando, olhando para mim, e disse assim, o que foi que houve? Porque a Nicole estava dormindo nos meus braços, e aquela agitação que ela tremia, que ela não deixava aplicar a medicação do mundo, a medicação da veia foi a mais fácil que teve. Ela deixou aplicar e se mexer. E no momento que ele aplicou aquela medicação na veia dela, ele disse assim para mim, ele me chamou poucos minutos depois e falou, olha, pode ir para casa, porque eu não sei o que aconteceu. Pelos visões dela, por tudo que está aqui, e ela me enlou, impressionante a melhora dela. Que se eu ir para casa, pode ir. Caso ela me olhe, volte ao hospital, mais rápido possível. Glória a Deus. Glória a Deus, porque o meu Deus é fiel. E ele olhou para mim, ele disse assim, é, o Deus é fiel, mas a melhora foi o milagre disso foi. Foi o milagre, porque eu orei no meu Deus, o meu, a minha oração foi em forma de um avô. O meu avô chegou ao céu em silêncio, mas chegou aos ouvintes de Deus. Amém. 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 Amém.